E aí galera, beleza? Estamos iniciando o sexto episódio da nossa série de Eurotrux Simulator 2 E estamos aqui nessa fazenda, olha que bacana os sons Que bacana o som de galinha, vaca, um monte de animais, muito bacana Agora vamos ver se nós achamos algum serviço Vamos ver aqui Mercados de trabalho, mercados de frete Vamos ver na nossa cidade, estamos longe da nossa cidade Mas só tem uma carga e é bem essa que nós estamos olhando Então vamos pegar ela ali Se bem que eu tinha que consertar meu caminhão, mas como estamos sem dinheiro Vamos fazer mais essa viagem com ele desse jeito Vamos transportar carne nessa viagem Um trabalho perecível, né? Mais de boa Vamos lá Beleza, pressionamos T, está engatado E vamos dar início à nossa viagem Uma viagem um pouco longa, de 238 quilômetros Mas vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos tratorzão aí Beleza, vamos bem na calma agora Porque eu não quero danificar essa carga Porque a carga passada eu danifiquei demais Ela por uma besteirinha É bem que nós podíamos ir para a direita aqui, né? Pegando a esquerda nós logo já pegamos um pedágio Que beleza Nossa, sei que o cara ia bater em mim aqui Ah, tiozão, segura aí Aí, valeu, segurou Vamos embora Aí o cara nem entrou O cara vai me seguir É isso aí Estamos com o tanque quase cheio, né? Bem, na verdade Não sei qual é a capacidade total do tanque de combustível do caminhão Mas podemos andar 2300 quilômetros tranquilo Beleza, vamos parar o pedágio aqui Tomar aí que não seja uma facada Ahn Ué, cadê? Não fala quanto que eu paguei Será que é na faixa? Vamos ver se vai ser descontado Olha lá, pedágio na faixa, então Porque tem essa cancela Vai entender É isso aí Tá para chegar terça-feira Às uma da tarde Ih, quase que o cara bate no meu caminhão Olha aí Chega terça-feira Às uma da tarde Mas bem, na verdade Vamos chegar lá ao meio-dia Nem isso Beleza, vamos dar uma reduzida aqui Caramba Ih, caramba Quase Acelei beijando o muro Mas de boa Vamos lá, vamos com calma Trocar de marcha ali no verdinho mesmo Para não gastar muito Beleza, não vem ninguém Vamos entrar sendo a seta mesmo Deixa eu só regular aqui certinho Um ângulo melhor Olha o sombra do caminhão ali Que massa Beleza, aqui está maneiro Vamos lá Tomar que seja só BR assim Pista dupla Vambora Décima marcha Essa carga Acho que não é muito pesada Muito pesada 21 toneladas É, um pouquinho pesada Ou 21 toneladas de carne Ou é carne Mas beleza Tempo restante É Temos 8 horas E próxima parada Em 5 horas Caramba Temos que correr Para fazer essa entrega Mas de boa Deixa eu ver aqui Beleza Colocamos aqui no GPS novamente Ah, temos 3 horas Para chegar lá Na média Então vai dar tempo Cegado Antes da gente Ir dormir Vamos fazer Fazer essa outra passagem Aqui Vem de boa Beleza Vamos entrar aqui Andar pela faixa Da direita Né galera Caminhão é só Pela faixa da direita A não ser Quando tem uns carrinhos Desse Que não anda Nada Aí você tem que frear Com o caminhão Olha só Que sacanagem O limite Ele é 5 km Os caras Andam a 70 Mas de boa Fazer o que Vamos ver se já passamos O caminhãozinho Já passamos Podemos entrar E vamos seguir Nossa viagem Trocar de marcha Que não dá Para deixar o caminhão Berrando A toa O cara entra Na outra faixa Para não andar Isso que eu acho Incrível Opa Um radarzinho Aqui Vamos reduzir Não queremos Levar multa O limite Era 100 Estava sossegado Beleza Agora até O meu caminhão Levantar Vai demorar Um pouco Vou colocar a cabeçona Aqui para fora Para ver como está O movimento Mas beleza Só ir mais 150 km O bacana É que a gente vai Conhecendo O mapa Vai ser a primeira vez Que eu estou indo Para essa cidade Aí pronto Chegamos Vamos lá Vamos ultrapassar Esse escala Aqui Antes que eu desenrole A gente Mais para frente Aproveitar agora Essa Meio que uma descida Que dá para fazer O caminhão Embalar Tamanho 95 km por hora 98 99 100 km por hora Beleza Vamos apodando Todo mundo Aqui Opa Só não subi No meio O fio Eu não quero aumentar A marcha Agora Porque como está Na subida Ele vai cair Muito Vamos manter A aceleração Alta Vamos para a direita Aqui Olha só o tamanho Da ponte Que massa Ponte não É meio que um ponte Com viaduto Sei lá Como é o nome Certo disso Beleza Agora vamos Trocar de marcha Só não decai A velocidade Não decaiu Estamos só aumentando Porque agora Aqui é plano Também é 110 km por hora Agora tem que tomar cuidado Nas curvas Vamos ocupar As duas faixas Para a gente Estão embaladinhos Olha lá Bateu o ponteiro Do caminhão Falta alguns quilômetros Ainda Para bater De vez Estamos aí A 120 Vamos bater Vamos colar Ali o ponteiro É Agora acho que colou De vez mesmo O ponteiro Vai ter ali Acho que 125 O ponteiro Vamos dar uma reduzida Aqui Depois dessa curva Ali acho que tem Um radarzinho Não é um pedágio Mas vamos ver de boa Vamos no embalo Aqui Bem sossegado Beleza Bem que a última Podia ser O sem pagar Beleza O carrinho Deixou Freia Aí freia É tempo Esse foi 27 pila Até que barato Se bem que 27 euros Vai dar uns 50 70 conto Aqui no Brasil Pensando Para o outro lado É caro Esse pedágio Aqui tem um posto Não vou parar Porque O tanque de gasolina Está cheio Próxima hora de descanso Vai demorar um pouco ainda Então vamos seguir Nessa viagem Não deu para ler O nome do posto Ali O chará dele Aqui do outro lado Um cara com uma carga Igual a minha Mas vamos embora Aqui na frente Outra paredinha De dormir Olha o caminhãozinho E aí Bati Ui Quase Passei perto Tiozinho Acho que deve ter Gelado Com o caminhãozão Em cima dele Pô Cara Está com medo De ultrapassar Véio Olha os caras Me para na curva Vê se pode Agora tem meu caminhão Levantar Uma eternidade Que beleza Veja Olha Tem um caminhãozão Com o motor Mais forte Possível Que uma carga De 21 toneladas Seja igual a nada Para ele Mas de boa Só em mais 60 km Já chegamos Nos objetivos Ô louco Mais um pedágio Caramba Cidade do pedágio É o terceiro Ou quarto pedágio Já Esse acho que é o quarto Pedágio Que passamos Ô louco Agora que eu começo A pegar embalo De novo com o caminhão Já tem que frear Exatamente Beleza Deixa eu ver se eu posso entrar Isso A poder O carinha Posso entrar Nessa faixa Aqui Só minha Freia Freia Mas não freia De parar o caminhão Beleza Vamos ver quanto Aqui Vamos dar um pouquinho Para frente 61 euros Caramba Uns 150 conto Aqui no Brasil Uhra Lá a Dilma Tem um cara pior Tem um cara pior que a Dilma O tiozão parou Aqui Porque a gasolina Aqui É um assalto Tá louco Mas beleza Vamos continuar Nossa viagem Aqui Vamos já ligar a seta aqui Que vamos entrar Vamos frear, senão não faz a curva Já vamos aproveitar que não vem ninguém de lá Já vamos entrar já Beleza Pode desligar a seta Vamos ver mais 30km Vamos terminar essa viagem Sem dar nenhum dano na carga Sem bater nenhuma vez Nesse vídeo eu não bati Vamos continuar assim Só que falta terminar de De falar Vou lá e bato o caminhão Mas tomar que isso não aconteça Vamos lá Sei lá o nome da cidade É um xingamento Vamos dar umas quebradas de asas aqui Já que o caminhão não levanta Na subida Vamos dar umas quebradas de asas aqui Mas vem o caminhão Nem levanta a traseira Então nem adianta Opa, um radarzinho aqui Não sei quanto que é o limite Vamos passar aí A 70 É bem provável que era a 80 Mas de boa Não levamos multa O que é importante E já vamos entrar E caramba O cara espera O cara estava devagar O cara parou Bem na verdade Beleza Chegando aqui na Sabe Deus O nome dessa cidade Beleza A rua da cidade Tudo Cinzinha Que eu ainda não andei Vamos ver Como é o nome da cidade Que vai dar Não sei o que Uma descoberta Beleza Vamos entrar aqui É O duro da É Parei um pouco a tempo Mas parei na contramão Vamos Agarrar aqui E vamos pra frente Beleza É reto aqui Essa empresa Azul aqui Ué Eu já vim nessa cidade Estranho Acho que não Não sei Na verdade Não quero Eu quero estacionar Eu mesmo Beleza Vamos colocar aqui Cabeçona pra fora Ver como é que tá O negócio E vamos A marcha ré Aqui Eles vão pro retrovisor Deixa eu ver O outro lado ali Esqueça Opa Isso contrário Temos que entregar Essa carne Intacta Vamos ver O outro retrovisor Lá Esse aqui Opa Vamos pra frente Senão vamos bater Na outra carreta Ali É só continuar Um pouco Um pouco reto Um pouco pra frente Pra cima Do ponto Pra neutro Aí Beleza Vamos no T E excelente Sem nenhum Dano Que maravilha Recebemos Nosso dinheiro Completo Mas também A gente vai finalizando Esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desça o like No vídeo Pra te dar Se não for inscrito No canal Se inscreva Confira na descrição A playlist da série Confira os outros episódios E é isso aí galera Até a próxima